Um casal foi detido por tráfico de drogas no bairro São Paulo em Governador Fladares. O homem é proprietário de um bar e usava o estabelecimento para comercialização de torpecentes, é o que diz a polícia. Vários materiais que podem ter sido usados como moeda de troca foram apreendidos no local. A reportagem está aqui, pode balançar. A investigação contou com um detalhe importante. Um militar apaisana monitorava a ação de clientes e do dono do bar. Na noite de segunda-feira, um possível usuário foi até o balcão e depois de pagar o comerciante, deixou o local e foi preso na rua Zumira Pereira, no bairro São Paulo. Depois de deter o jovem de 23 anos abordado na rua, a polícia retornou ao bar. Ao perceber a presença dos militares, o proprietário tentou fugir para o fundo do estabelecimento. Ele foi alcançado e tentou esconder duas pedras de crack dentro de um freezer. A polícia, depois de uma busca minuciosa, encontrou outras 49 pedras da mesma substância próximo a vasilhames de cerveja. Durante as buscas no bar, a PM apreendeu objetos que, segundo a polícia, são de procedência duvidosa. Duas bicicletas, supostamente adquiridas como moeda de troca, seis celulares, duas TVs tela plana, um monitor de computador, uma caixa com vários fios de cobre, uma caixa de som, uma furadeira e uma esmerilhadeira, plana elétrica, uma lavadora de pressão, até torneira inox na embalagem. Durante as buscas no bar, foram localizados vários produtos que ele receptou de usuários de drogas, trocando em drogas, trocando especificamente em crack. Duas bicicletas, inclusive, foram furtadas em datas recentes, bicicletas dessas de alto valor. E outros produtos também, que foram encaminhados aqui para a delegacia, que nós acreditamos ser decorrente dessa troca, em troca de drogas. Os usuários fazem especificamente fios de cobre. Há vários fios de cobre que foram apreendidos, provavelmente retirados da rede elétrica ou de alguma residência. No bolso do investigado, R$ 743,00 em dinheiro. Além da droga, foi apreendido várias quantidades de dinheiro também trocado, o que configura aí o tráfico de drogas. A esposa do autor também foi conduzida. Parece que vieram de São Paulo, tem cerca de dois anos, e se estabeleceram no local, fizeram a aquisição desse bar para usar despachada, para cometer o crime de tráfico. Agora é com a justiça, né?